São Salvador, Bahia Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador Veio um homem passando e trutou Fizé comigo e parou Mas se quer brigar, vamos já Eu ia pra lá, mas não tô E dizendo que ajoelhou E aí a São Salvador, Bahia Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador E aí a São Salvador, Bahia Oi, lelelelele, oi Bahia de São Salvador Oi, quem tava por perto chegou Foi dois homens de zero oração Homem e farão jogando no chão Pois jogaram a volta Santa Maria, São Vento ou Pequeno Cavalaria e o povo assistia Tremendo, capoeira é pra matar Baca de conta, rabo de arraia Na dança da morte e no lugar E aí a São Salvador, Bahia Bahia, Bahia, Bahia de São Salvador E aí a São Salvador, Bahia Oi, lelelelele, oi Bahia de São Salvador Oi, quando a polícia chegou Oi, o corpo do São Ave E aí volta o silêncio dizendo Eu vou, essa briga acabou São Salvador, Bahia Bahia de São Salvador E aí a São Salvador, Bahia Oi, lelelelele, oi Bahia de São Salvador E aí a São Salvador Bahia, 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 Bahia Bahia de São Salvador E aí a São Salvador, Bahia Oi, lelelelele, oi Bahia de São Salvador E aí a São Salvador E aí a São Salvador E aí a São Salvador